MÚSICA 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 Ora boa noite malta Boa noite pessoal Cá estamos para mais um vídeo E como vocês podem ver Temos aqui Olegance Olegance no canal The Day of Reckoning Is coming to canal dos Zés É isso mesmo pessoal Nós temos aqui os Zés Com a t-shirt dos Olegance Uma das nossas bandas favoritas Temos mesmo que dizer isto E estamos aqui Zé Para mais um react A um vídeo que eles lançaram recentemente Que é a versão do estúdio da Mass Murder Policy Que é o álbum deles O Day of Reckoning Exatamente E pá Nós já sabem Olegance Nós somos sempre Ficamos sempre Dá-nos sempre um sorriso na cara Quando é para reagir Olegance Sempre Nós gostamos bastante do pessoal E adoramos o som deles Já dissemos isso desde o inicio Foi das bandas que nos mais marcou Das bandas portuguesas até agora E pá Somos grandes grandes fãs deles Por isso mal podemos esperar por este som Não é Zé Diz Zé Diz Zé O Zé disse tudo meus amigos O Zé disse tudo Mal podemos esperar Vamos lá Vamos a isso Vamos ver Olegance Vamos ver Vamos ver Vamos lá Até já Até já Cá estamos outra vez pessoal Espera aí que o Zé está aqui a ver uma coisa O que é que tu estás a ver Zé? O que é que tu estás a ver? Oh minha gente A gente vai se ter de chatear é 90 views 90 views Pessoal Pessoal Vocês por acaso sabem o que é que é os Olegance? Então Pessoal Estão-nos agora a ver A sério Empõem a banda Eles são uma grande banda Então De certeza do pouco que já ouviram Se não ouviram Vão ouvir agora Vocês de certeza que vão adorá-los Sigam a banda Inscrevam-se no Youtube deles Sigam-nos no Facebook Exatamente Vão ver os concertos pessoal Vocês não vão arrepender Tenham a certeza absoluta A gente vos garante isso Damos Metemos a mão no fogo Mesmo por isso Porque eles são mesmo muito talentosos E são uma grande banda E tenho a certeza Que o pessoal vai gostar do som deles Ah malta Quem gosta de live metal Trash metal Tem aqui um bom Incentivo para isso E de qualidade mesmo Muito Até o Zé se engasga Até o Zé se engasga Ah o Zé se engasga O Zé se engasga O Zé se engasga Vão tudo não é Zé? Vamos para o vídeo Vamos para o vídeo Eu fico triste com isto Eu também Zé Parto um bocado do coração Infelizmente Pessoal em Portugal Não sei o que vocês estão a fazer Pessoal Vocês têm que começar a acordar Assim como o Zé se acordaram Há pouco tempo Ao metal português Porque uau Vocês também vão ficar fascinados E vão começar a gostar Muitas bandas em Portugal Principalmente a Olegance Exatamente Por isso Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Vamos embora Olegance Tchau 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 do Ricardo Tito reparaste? não sei se reparaste bem sim, não só esses filmes mas mais no início da música quando começou logo a abrir quando pensas que ele vai fazer aquele faz uma cena diferente não segue aquele ritmo muda, faz uma coisa diferente daquilo que estás à espera que ele vai fazer porque estás a ver aquela batida estás à espera que ele vai fazer aquele não, ele passa um é o Ricardo Tito uau faz lembrar quem é, Zé? faz lembrar o Joey Jorison, sem sombra de dúvidas o estilo de cara, a mesma a maneira de ele tocar em tudo o talento, só o Ricardo Tito uau equalidade do batimento a batida, aquela batida certa é mesmo, sério estou mesmo cada vez mais fã do Ricardo e eu aqui dou um grande aplauso novamente ao Luís Silva Dito, para mim é um dos melhores baixistas que temos até agora que eu tenho visto também em Portugal concorda 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 são todos bons já passaram aqui no canal são todos excelentes ninguém é mau mas mas o Luís Silva chama muito mais a atenção é pá é pá não o faca no outro é sério, é incrível e mesmo a sonoridade do baixo dele, Zé gosto mesmo do som do baixo dele da discussão que usa mesmo ouve espetacular e depois claro, aí está e depois temos o nosso amigo o grande Henrique o nosso Sérgio o seu growling perfeito nós gostamos bastante da voz dele excelente gostei daquela da parte inicial vai sem ser tão forte um growling sussurrado praticamente pá, gostei muito, certo? então ele tem uma voz incrível e claro, Sérgio Correia com o casamento com o Bruno Dumão partem a louça toda sem sombra de dúvida incríveis e o Sérgio Correia verdadeiro Cristiano Ronaldo na guitarra vamos ver agora a seguir vai entrar vai entrar não é mesmo de segundo mas a gente nós gostamos bastante de Olegantes e também tem que ser vamos voltar assim um bocadinho para trás para a gente entrar mesmo na onda do início do sol exatamente e não se esqueçam não se esqueçam subscrevam no canal dos Zés no canal dos Olegantes também deixam um like aos Zés e aos Olegantes e escrevam o sininho para os dois lados também sigam os Zés no Facebook assim como aos Olegantes não se esqueçam malta assim como no Instagram dos Olegantes e dos Zés passe-me um Zés um Zés um Zés aqui isto tudo espalhem a palavra do Zés e pessoal vamos então continuar o vídeo não é Zé? é Zé vamos embora e com os outros o mundo A CIDADE NO BRASIL 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 Malta em vagos dia 4 de Agosto Vamos lá estar, José João Lattar Vamos lá estar nesse dia Vamos lá estar os Olegands também Nós queremos muito ver E não só, Seven Storm também vai lá estar E recorda-me, José também Glázia Glázia também vai lá estar também E nervosa E outras bandas também neste dia Mas pronto, José João Lattar Nós por acaso estamos mesmo mais ansiosos por ir ver Exatamente Ou de Glázia Vamos estar com eles em Santarém E não só Vamos lá estar Que os Sérgio vão se reunir Esta vez vamos estar Vamos estar garantidamente Com a Malignia, Enxantia e Glázia E a 15 de Julho Em Santarém Malta, apareçam em Santarém Que aquilo vai ser a bombar de certeza Não é, Zé? Vamos lá estar sim John, a gente vê-se lá Exatamente, John Se estiveres a ver o vídeo A gente encontra-se lá em Santarém Breve Falta uma semana, não é? É verdade Falta alguns dias É verdade Falta alguns dias Mas pronto, está breve Por isso Pessoal Não para com o próximo vídeo Porque nós também Não, não, não Já E apoia esta malta, pá Sim, vemos o canal deles no Youtube No Facebook Couprem o CD E vão aos concertos Apoiem o Metal Português É verdade que os Sérgio não podem tudo Mas no que se puder Pode Já É isso Até a próxima Até a próxima Carabás 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 Mas não tem outra coisa